Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer aqui para vos mostrar o Mignite Club Vejam aqui ó, bacana, o jogo é muito bom Vou fazer para vos mostrar aqui umas três corridas ou duas, não sei, vamos ver E vou registar os meus carros Eu quase vou completar este e ainda não cabe o jogo Mas se quiserem uma série deste jogo, digam aí nos comentários Ok pessoal, então vou vos mostrar aqui ó O primeiro carro já vai aparecer agora ó Pronto, está aqui o carro Pessoal, pode-se usar vários modos de jogar Ó, dá, vou usar esta forma Isto aqui é uma merda Dá para usar esta forma Dá para usar este Dá para usar este Este aqui é mais afastado Este aqui é por nitro Eu vou vos mostrar ó Nitro assim Estão a ver? De lado Este aqui é nitro de lado também Ah não Este aqui já não é nitro de lado Este aqui Também não é nitro de lado É assim de Normal Também é normal ó Vamos mostrar ó Então vai E Em primeira pessoa Eu gosto de usar, eu uso muito este Eu gosto de usar este E eu também uso este aqui É bom É bom Ó lá, vou vos mostrar aqui os meus carros Ó lá Pronto, este é o meu primeiro carro Espera aí Ó, tem aqui vários carros Sim Ó, tenho este Vamos mostrar como é que é Vamos mostrar como é que é Isto aqui Isto aqui é muito bom também Eu não vou andar nele Eu vou vos mostrar todos os carros Mas Vai ser se tipo clicar no X e depois Vocês veem Ó Este carro é brutal Este aqui é bom É bonzinho Agora o próximo Vou vos mostrar É Todos os carros que eu tenho já estão equipados Só que vou vos mostrar todos Ó Nem ela Não sei se Ok Eu vou vos mostrar Todos Pronto Estão a ver Este aqui Ó Não sei Não sei Se quiserem que eu faça Logo os Vou fazer primeiro As corridas É né Hoje cheguei com um carro Ó Posso nos mostrar assim Assim ó Tenho este Tenho um Primeiro Tenho um Ah Cadê? O segundo Tenho o Dodge Tenho um Ford Um Ford Depois tenho o Mitsubishi Um Chevrolet Um Mazda Um Ford Mas melhor Para mim é melhor Não sei Um Dodge Melhor ainda Um Dodge Mais melhor ainda Um Dodge Dub Que é bem melhor Um Volkswagen Um Nissan Um Mitsubishi Um Mazda Um Nissan Um Audi Um Mitsubishi Um Lamborghini Um Lamborghini Um Lamborghini Um Lamborghini Eu não conheço esta Esta marca de carro Um Chevrolet Um Lamborghini Um Salemi Este é o melhor carro do jogo E tenho uma moto Que é Kawasaki Que é a melhor moto do jogo Um Ford Um Mercedes-Benz Um Datsun Um Datsun Um Datsun E já está E já está Está tudo Ah Deixa eu ver aqui um carro Que eu posso escolher Vou escolher aqui Vou escolher aqui O carro O melhor carro do jogo Acho que é o melhor carro do jogo Pronto Vou escolher aqui o melhor carro do jogo E vamos fazer aqui Vamos lá Pessoal Vou vos perguntar uma coisa Ah Se vocês querem Tutoriais Se vocês quiserem Tutoriais Digam nos comentários Pessoal Oh Já me faltava esta Vou ter que me render Foda Este jogo pessoal Tem Tem policia A policia pode os apanhar Tem Pode fugir da policia Mas eu não quis Porque é de muito difícil de fugir da policia Tem que dar um trabalho do caralho Agora vou clicar aqui no Então select Para Estudir Uma das corridas Eu vou aqui esta corrida Aqui Tem que fazer 3 corridas Então vamos lá Para ganhar o jogo Essa corrida Vamos lá Opa Já comecei bem Vai Pessoal Se vocês querem uma série Se vocês querem uma série Se vocês querem uma série Deste jogo Digam aí nos comentários Se querem em terceira pessoa Ou em primeira Vocês é que sabem Ai Vamos lá Vamos lá Vamos lá entrar aqui Eu vou fazer agora em terceira pessoa Vou fazer A primeira corrida eu vou fazer em terceira pessoa Em segunda corrida Eu vou fazer em... Em... Quer dizer A primeira corrida eu vou fazer em primeira pessoa A segunda corrida eu vou fazer em terceira E a... E a terceira corrida eu vou fazer... Vou fazer outra vez a primeira Ok só Deixa eu ver, vou pôr aqui médio e vou pôr 10.900 euros. Vamos lá, yes. Pessoal, não importa que eu comece tudo de novo. Eu comece a uma série nova de The Man Night Club, se vocês me veem. Vamos lá, é a primeira é a primeira pessoa, vamos lá. Vamos ver como é que é isto. Isto tem atalhos, é muito bom, isto é viciante também. Vamos lá, vamos lá. Ai, ai, ai. Se eu bato num destes. Pessoal, este jogo dá reis, se querem saber. O cabrão já me passou. Este jogo dá muito reis. Porquê? Porque quando jogas, estás a jogar e os carros metem-se à frente. Ai, 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 pode bater. Os carros metem-se à frente e depois bates e depois passa-te na boa. Isso é que é merda. Então, ai, merda-me para casa. Se houver reis, eu ponho aí num título logo. Se houver reis, de certeza vai ver. E a puta... A puta do carro metem-se à minha frente. Vamos pôr Nitro. Pus Nitro, pessoal. Quando estiver colado é porque estou muito concentrado, pessoal. Ui. Outra. Vai, vai, vai. Oh, filha da puta. Outra. Oi Nitro. Pessoal, se vocês quiserem comprar no jogo, é que podem ir à Play Store ou... Comprar na Steam. Acho que está lá, não sei. Vamos ver. Ok. Pronto. Vamos continuar aqui a jogar. Oh. Olha aí. Pessoal, tenho que ter um bocado de cuidado se vocês forem para as bombas. Vocês podem ir às bombas quando tiver. Por exemplo, aquele... Este jogo é tipo, podes fazer feridas, não é? Mas, quando tu vais chegar ao pé deles, ao pé das bombas, é para pôr Nitro. Se não tiveres Nitro, podes ir às bombas por mais Nitro. Isto é bom. E também, quando estás ao pé da polícia, tens de usar a medida que estava lá. Quarenta, mei... 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 Brutal. Hoje é o A1. Bora. Oh. Agora tenho de fazer mais uma corrida. Veja, esta é para fazer a terceira pessoa. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos mostrar aqui. Isto aqui. Isto aqui é bom também. A terceira pessoa, pessoal. Óbvio que ele não é... não tem hipótese comigo, eu acho. Ele consegue me atrapassar no início, mas depois não... não começa. É que já não. Andei a começar a corrida, mano. Pera, já começou, mas... Foda-se. Oh, mano. Esquece por lá que eu passei a espinha, não é? Não. Tá chiquinho. Oh, velho. Tá chato. Olha o cabrão, é bonito. Eu ouvi. Vai cabrão. Vai. Ele foi para outro... outro sitio. Eu vou... vou para outro sitio também. Eu fui para outro sitio, eu fui para outro. Vem, oh. Isto é um atalho que eu estou a fazer agora. Isto é um atalho. Se querem saber. Oh, vou dar um salto ao caraças agora. Olha o cabrão ali. Viram? Ora. Só que eu fui mais rápido. Foda-se. Agora para apanhar o gajo. Se eu bater, já não tenho posse. Ai, cabrão. Estás me acertando. Ai, ai, ai. Boa. Vai. Vai. Já fui. Ah. Vai, vai, vai. O que você acha? Bora. Tenho de enganar esta porta. Estou só por mim, porra. Tenho de conseguir. Uou. Até brinco. Ui, ui, ui. O gajo está atrás de mim. E eu brincar. Onde eu fui era um atalho pessoal. Ai, ai. Ah, não. Ah, não. Merda. Está quase. Ah, está quase. Aquilo que eu agora vi é o meu, é o mapa do, a dizer, quando é que falta para acabar. Falta pouco, falta muito. Aquilo diz. Falta até um pouco. Falta um bocadinho e depois já está. Isto deve ser um bocado rápido à topa só. Agora o carro mudou-se à minha frente. Agora sim. Filha da puta, meu. Foda-se. Para caralho. Agora está sucedido. Ai, ok. Já fui. Ó, professor. Foda-se. Eu já estou a pensar na escola. Olha lá. Eu... Eu... O jogo tem um bocadinho... Eu tenho só um problema. Quando vais para bater no poste... Devia bater no poste. Não... Devia partir o poste. Vá. Mas não parte. Aquilo vai para o lado. O carro vai para o lado. Isto é... É o erro do jogo. Ou é para... Não sei. Ou é uma ajuda... Ou é uma... Não sei. Ou é a estragar-me... A estragar-me a corrida. Já fui. Agora eu ganho o jogo. Ah, porra. Foda-se. Ai, ok. É o que dá a brincadeira. É o que dá a brincadeira. É o que dá a brincadeira. Vê lá. É o que dá a brincadeira. Foda-se. Que puta. Vê lá. Ah, mais uma corrida e acabo por aqui, pessoal. Vá. Pessoal, para acelerar mais é melhor assim. Como eu e ele estamos a fazer. Agora vou fazer primeiro... Ah, em primeira pessoa não. Vou fazer outra vez em terceiro. Ah lá. Ou em primeira... Não sei. Vou fazer em primeira. Em terceiro. Fazer um. Olha aí, um atalho. Querem ver agora? Oh. Vou já por aqui. Este atalho. Oh, meu Deus. Mas esta vez me vou brincar de certeza, agora, se não perca outra vez. Ui, ui. Rápido. Epa, estás bruta, hein? Caramba, não está bruta, hein? Ui. Isso, men. Isso, men. Toda-se, vamos. Não, não. Aceder à puta do carro. Ora, caralho. Pessoal, deem like neste vídeo, pá. Se vocês gostarem deste jogo, só deem like só. Um like monstruoso, pá. Ah, eu também queria falar sobre... Aquilo do tutorial que eu fiz. Sobre... De... Criar um jogo completo. Eu... Eu fiz... E tiveram montes de gente... Montes de gente, não. Pá. Pouca gente... Disse... Uma pessoa disse-me que... Como é que... Têm de ir para o Yupo Mail E... E escreverem o vosso e-mail de... De utilizadora. E depois já está. Já está. Aparece lá... Confirmamento. Enchendo. Mas agora está com um problema, pessoal. Aparece... Em vez de aparecer agora em quadradinhos... É o que aparece comigo. Em vez de aparecer em quadradinhos... Aparece tipo... Insetas brancas. Isso é o problema do Yupo Mail agora. Acho que é mesmo para nos lixar. Isso é de certeza. Ok. Então já acabamos aqui a... Corrida. Desbloqueei ali umas merdas. Então... Boa. Ok. Então... É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram... Deixem um like. Subscrevam-me no canal se vocês forem inscritos. Likezinho. Likezinho monstruoso. Arrebentam-te o like, porra. Arrebentam-te o like, porra. Então... Tchau, pessoal.